Tem um problema que vem afetando aí as creches, as unidades escolares e gerando aí também uma certa preocupação nos pais e também nas autoridades em saúde devido ao aumento de casos da síndrome mão-pé-boca. Aliás, temos imagens aí na tela para você, são esses ferimentos que acabam aparecendo nas crianças, mas para explicar um pouquinho melhor, nada melhor do que convidar um médico, né, e o médico da vigilância epidemiológica aqui da cidade, o doutor Homero Rosa Júnior, que vai explicar detalhadamente o que pode ser feito, né, e os cuidados que devem ser tomados em relação a essa síndrome mão-pé-boca. Pois não, doutor? Essa doença infecciosa causada por um vírus intestinal, ela já existe há algum tempo, De vez em quando nós temos características de surto mais importantes, uma grande quantidade de casos, como tem acontecido nesse ano de 2022. Esse vírus, ele caracteriza especialmente por causar lesões, especialmente na pele, na boca, seja no interior da boca ou mesmo por fora, além de poder causar sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito, febre alta, alguns casos aumentam os gangos, os carocinhos do pescoço da criança e pode dar mal estar, perda grande de apetite, levando inclusive a desidratação e às vezes até uma desnutrição aguda. Nós temos uma preocupação importante em relação aos últimos números envolvendo essa contaminação nas escolas. É um vírus que prevalece bastante na faixa etária de menores de 5 anos, mas que também atinge crianças maiores e até mesmo em adultos é possível uma quantidade pequena de casos à ocorrência desse vírus. E nós temos que solicitar aos pais, aos familiares, aos professores que caprichem muito na higienização das mãos, que deixem bem separados cada objeto pessoal de cada criança. Esse vírus pode ser transmitido por resíduo de fezes, pela boca, pelas lesões, tanto da boca como da pele, por contato físico direto entre as crianças, por tecido, por roupas, etc. Então ele é muito fácil de ser transmitido. E nós precisamos frear essa transmissão porque as consequências têm acontecido principalmente para as crianças e também prejuízos, dificuldades, transtornos para os pais, professores e escolas. Pois é, é sempre muito importante essas orientações relacionadas à área da saúde e a vigilância sempre atenta e também, é claro, o espaço aberto para as informações e orientação à população francana.